E aí Blades, beleza? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, beleza? Hoje, se iniciando mais um vídeozão aqui no canal, hoje é um vídeo muito top, que é spread art. Fazia um tempinho aí que eu não trazia spread art. Um tempão, né? Vamos especificar, né? Um pouquinho. Mas pra colaborar, já deixa seu likezão, tá bom? Se inscreve se é novo, ativa o sininho, beleza? Pra não perder nenhum vídeo. Fica até o final do vídeo, pra lá no final você me dar o seu feedback da parte que você achou mais eletrizante, beleza? Hoje o spread art vai ser do Dangero Belial, ou seja, o Belial 2, o novo, né? O que já foi lançado aí há um tempinho. Creio que vocês já tenham visto, beleza? Ele é muito top, gostei muito de fazer ele. Só acompanha aí que no meio do vídeo, eu não faço isso, mas nesse vídeo eu fiz, tá bom? Então, creio eu que eu vou continuar fazendo, que é ficar dando spoiler. Não é spoiler, né? É dicas pra vocês, tá bom? Dicas de desenho, pra melhorar as suas artes de Beyblade, pra até você ficar ali meio expert, né? Em spread art, beleza? Que eu creio que eu já sou um expert, tá bom? Me falem aí se vocês me acham bom, se vocês acham que eu desenho bom. Se vocês gostam das minhas artes, beleza? Mas sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu gosto muito de fazer isso. E também pra você já deixar o desenho da arte feito. Beleza? Que vocês vão ver aí no vídeo que depois eu cobri o colorido laranja, beleza? Os traços laranja com pincel. Mas eu só colorei do mesmo jeitinho porque eu já tinha feito o esboço de lápis. E aí 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 Bem, galera, próxima dica é pra, às vezes, quem não tem o material certo, que nem eu, tá bom? Nesse momento aí eu não tinha a tonalidade cinza, ou seja, o lápis de cor cinza, beleza? Então eu usei o grafite. O grafite se saiu muito melhor, porque em algumas partes ali do desenho eu apertei mais o grafite, ou deixei, ou fui só dando aquelas passadinhas de leve, beleza? E isso foi muito bom, porque deu um degradê muito bom no Belial. Eu gostei muito da experiência e eu indico, beleza? Pra, às vezes, você não tem ali o material, ou às vezes você quer testar uma coisa diferente, beleza? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.